Oje, 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 Hoje vai dar pra balançar É só me chamar que eu vou É só me chamar que eu vou É só me chamar que eu vou O som da pista é ser quem gosta Balance um pouco e deixe balançar A gente não clima vencedosa Porque parada não dá pra brincar Faz onda de quem tá querendo Deixe comigo e me faz servir Não vai inventar a resposta Balance um pouco e lembra só contigo Hoje vai dar pra balançar Hoje vai dar pra balançar Hoje vai dar pra balançar Pra balançar